Ah, deixa eu ver aqui do Galãs Feios. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu sou muito fã do Galãs Feios, tá? Muito mesmo. Eu acho o Elder a pessoa mais engraçada da internet. Sério. O senso de humor do Elder é assim. É aquele senso de humor que eu gosto muito porque é um senso de humor muito calcado em uma quantidade gigantesca de referências. O Elder ele tem um conhecimento de Deep Brasil que poucas pessoas têm. Ele consegue fazer humor em cima do conhecimento enciclopédico que ele tem a respeito do Brasil. Do Brasil profundo, sabe? Deixa eu ver o que ele falou aqui. Marcos Costa Moreira Jr. Boa tarde, Elder. Você já viu o canal História Pública? Achei-lo interessante e várias vezes a seguir em mais um canal de esquerda. E que traz muito conteúdo histórico sociopolítico. Vamos fortalecer os canais de esquerda. Isso aí, Marcos Costa Moreira Jr. Tem nome de filho de banqueiro, né? Marcos Costa Moreira Jr. Conheço. Só o Elder tem esse humor. Nome de filho de banqueiro é Marcos Costa Moreira Jr. Porra, só ele pensa nessas coisas, tá ligado? Eu consegui dar um exemplo de porquê que eu gosto do Elder agora, tá ligado? Isso. Uma amiga minha, a Fabi Iglesias, que tá sempre aqui com a gente também, manda superchat, manda sugestão de pauta e tudo mais, me enviou um vídeo do canal História Pública em que o apresentador lá, que agora esqueci o nome, ele fala sobre uma entrevista que o Carlinhos Piloto dá para uma youtuber aqui, que é auto-intitulada Professora Mais Divertida do Brasil, ela não é nem um pouco divertida, e ele vai atrás, né, de saber quem é essa mulher. É bom até que você me lembra disso, porque essa mulher também tem aquele preconceito linguístico, lembra muito a nossa querida Eliane Cantanhete. Sim. E aí ele pega um trecho da entrevista do Carlinhos Piloto com ela, e ela induz o Carlinhos Piloto a concordar com o resumo que ela faz do que ela acha que o Carlinhos Piloto pensa. O Carlinhos Piloto não disse nada daquilo, ela vai lá e fala, então, quando você fala do comunismo, você quer dizer isso, isso, isso e isso, aí o Carlinhos Piloto, sim. E aí você quer complementar também sobre a direita e sobre a esquerda, isso, isso e aquilo. O Carlinhos Piloto, sim. Ela, ah, então tá bom. Ele vai assentindo com ela. Parada ridícula, né? O moleque não falou nada daquilo. Ela falou pelo moleque. Então, também assistam o canal aí, o História Pública, que é muito bom mesmo, cara. Muito bom, uma das boas novidades da esquerda que eu conheci nesta semana. Então, é Ian, Ian, o nome do cara de História Pública, é isso mesmo. O cara sou eu. Carlinhos Piloto, Nana Caymmi Cover, que é isso, que mancada, Matheus Lima. Porra, bicho. Não, é sacanagem, a Nana Caymmi é muito melhor que o Carlinhos Piloto. Ele fala do João depois, vocês falaram? Caralho. Ai, mano, vocês são demais, velho. Vocês são terríveis. Marcos Moreira Júnior. Ó, o pai dele era Marajá, hein? O funcionário público, o famoso Marajá do Collor. Cara, em breve a gente vai voltar a não ter fiscal do Collor, mas fiscal do Sarney, né? Com essas ideias do Collor Reyes aí. Só vai ver as véia... Eu autorizo o mito, bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi, mito, mito. Autorizo o mito, meu presidente, não ser fiscal do Bolsonaro nos mercados, né? No Pão de Açúcar, no Açaí, no Carrefour. Vai ter, né? Fiscal do Bolsonaro. Aquelas mulher igual as véias superpoderosas de Las Vegas. Ele é em Franco. Pra quem não conhece, tipo, eu achei que o Galoos Feio seria mais conhecido. era uma página de Facebook que eu comecei a seguir logo no começo, que era falando do golpe do coque com a barba, né? Vocês conseguem ver aqui. Galãs feios era tipo, é o galã que na verdade é feio. O cara que tá, é golpe, é golpe. O cara que usa barba e coque, ele tá te dando golpe. E aí, eles começaram a zoar galãs que eram feios, só que aconteceu uma coisa, era um blog, antes eu nem sabia, eu conheci a página de Facebook. O Elder e o Marco Bezzi, eles falaram, é Marco Bezzi ou Marcos Bezzi, eu esqueci agora. Porque eles sempre chamam ele de Bezzi, né? Eu... Os dois eram jornalistas de música, de arte, né? Marco Bezzi, obrigado. Os dois eram jornalistas, são jornalistas inclusive, e aí eles começaram essa página juntos, e o que aconteceu com eles, uma coisa que aconteceu com muitos canais, que é, depois de 2018, ficou impossível não falar de política. Foi o que aconteceu com o Meteoro, por exemplo. E eu entendo, porque de repente, não é mais engraçado rir de galã feio, sabe? Não é mais... não ficou... tipo, o Brasil começou a entrar num... num... período que ficou difícil de rir. Ficou difícil de se divertir, sabe? Porque a gente tava numa situação tão trágica, tão tensa, que não tinha como ignorar. Não tinha como... tá tudo em chamas lá fora, e a gente tá falando, olha que engraçado esse cara de coque, sabe? Então eles mudaram, e pra nossa surpresa, eles eram de esquerda, muito, inclusive, simpáticos à esquerda radical, e a gente teve a também descoberta de que o Hélder ao vivo é uma pessoa extremamente talentosa. Ele, em live, ele é muito engraçado, porque ele é muito ligeiro. Foi o que eu falei. O Hélder, ele é um cara que tem uma quantidade de referência sobre cultura brasileira que pouca gente tem. E não só, ele sabe usar isso muito bem. Foi o que vocês viram agora. Ele falando, pô, isso aí é nome de banqueiro, sabe? Que poucas pessoas pensariam teriam essa agilidade mental que ele tem. O Hélder continua sendo próximo da esquerda radical? Sim, tanto que ele elogiou o meu canal, né? Que eu sou explicitamente comunista. E o Hélder, na outra casa dele, ele tinha um pôster da União Soviética, né? Da Guerra Patriótica. Escrito Slava. Então, é... Bom, e o Hélder já foi no canal do Luíde, né? O Hélder lê muito, ele só não fica se gabando que nem a Prioli. Dá pra ver, cara. Dá pra perceber. Era o Bezzi que tinha o pôster? Então era o Bezzi. Mas, enfim, o que é um sinal de que eles são simpáticos à esquerda radical, né? Porque não é qualquer pessoa que consegue pôr um pôster da União Soviética e tancar o hate, né? Porque a partir do momento que você se envolve com a esquerda radical, você vai ser cobrado. E uma das coisas que eu tava conversando ontem com a Liz, inclusive. Eu sinto que uma das coisas que afasta as pessoas de se autodeclararem comunistas ou de esquerda radical é o peso que isso carrega. É a cobrança que vem acoplada a essa afirmação. Então, a partir do momento que você fala sou comunista, as pessoas começam a te fazer uma espécie de inquérito acerca da vida e obra do Stalin, sabe? E um dos trabalhos que eu tento fazer aqui é facilitar esse processo. É tirar esse ônus das costas das pessoas. É fazer com que as pessoas não sintam esse medo de serem frequentemente cobradas. Porque é engraçado, né, gente? Pra ser comunista, você tem que ler sete toneladas de livros do século XIX. E pra ser liberal, basta você nascer meio burro, sabe? Ou meio sem senso crítico que você já é liberal, assim. Tipo, basta você estar na CNTP que você já é automaticamente liberal. É complicado, né? O liberal vem de fábrica, é. Então, você sente que falta ler as paradas? Porque você sente que a partir do momento que a frase sou comunista sai da sua boca, ela vai ser recebida com um e o mal, hein? E o Stalin? E a União Soviética? E o Pol Pot? E o Vietnã? E o Hotmin? E, sabe? Etc, etc. E o PT? Olha, Francisco, sem ter lido um monte de coisa, sim. Mas tem que ler. Tem coisa que tem que ler. Assim, é como o Lenin dizia, sem teoria revolucionária não há ação revolucionária. Não é uma coisa que, assim, você não pode sentir no seu âmago. Você tem que entender do que você está falando minimamente. Só que o que eu digo é, para ser comunista, o que você tem que entender é bem simples. Porque se você já trabalhou um dia na sua vida... Essa é a pergunta que eu te faço. Você já trabalhou, Francisco? Já trabalhou? Já vendeu a sua força de trabalho? Isso é uma pergunta importante. É, do Pol Pot a gente fala outro dia. Uma pessoa, um comunista importante que ninguém fala é o secretário-geral do Partido Comunista do Lau. Sim, então você vai entender o que é comunismo quando você lê. Pau no cu do patrão, exatamente. Se você já trabalhou um dia na vida, é fácil você entender o que é comunismo. Estagiário vende a força de trabalho? Vende e é extremamente precarizado, inclusive. Eu era liberal até começar a trabalhar. Pois é. Eu tenho sempre essa máxima, né, gente? Não trabalha? Não tem opinião, né? Por isso que eu falo que o pré-requisito para ser ANCAP é você não trabalhar. Porque, assim, é difícil você conseguir compreender como os caras têm aquelas opiniões sem se submeterem ao mundo do trabalho, né? Você consegue me indicar alguma fonte confiável que fale sobre gulags? Eu estou correndo atrás desse tipo de coisa essa semana, Matheus, de calcinha. Então, eu vou fazer um pré-anúncio aqui, gente. É... Eu estou levantando bibliografia sobre a União Soviética. Então, eu vou criar uma espécie de dossiê e infográfico sobre livros da União Soviética e temas e debates historiográficos para ficar mais acessível para vocês. Eu falei para vocês, eu estou com um projeto com o Klaus e a gente traduzir uns livros juntos. Eu, o Klaus e o João. Também o Glauber e o João Pedro. A gente está vendo em traduzir uns livros inéditos aí do Brasil. Que é uma coisa que eu sempre quis fazer e vai ser massa. Um dos livros que a gente pensa em traduzir é do secretário-geral do Partido Comunista do Lau. Não chama Partido Comunista, tá, gente? Eu não lembro. É Partido do Trabalho, eu acho. Partido Popular. Eu esqueci o nome do partido agora. Mas é o equivalente do Partido Comunista. O que significa se organizar que os comunistas falam tanto? Porra, boa pergunta. Primeiro, primeiro, de tudo, né? Todo comunista, sério, sempre diz que a maior, a maior não, a única ferramenta que nós temos na disputa pelo poder é organização. E aí, o que isso quer dizer? Por que o Lenin é elevado ao mesmo patamar que o Marx na teoria revolucionária? Porque o Lenin foi quem teorizou como se organizar. Então, não existe só uma maneira de se organizar, mas o Lenin teorizou uma das maneiras mais eficientes da história de se organizar. Inclusive, todas as revoluções bem-sucedidas que tiveram viés socialista no século XX foram através da organização leninista. Então, é complexo, é muito cheio de detalhes e tal, mas essencialmente o Lenin, ele diz que a organização precisa ser feita através de um partido. Então, o Lenin, ele descreve, ele teoriza como deve se organizar um partido revolucionário. Por isso que o movimento comunista no mundo todo, principalmente depois da Revolução Russa, se organiza em partidos comunistas. Porque o partido, na visão leninista, é a vanguarda da Revolução e é a vanguarda no sentido militar, é quem está na frente. Não é quem é melhor, não são os únicos, é quem está na frente. Só que tem muitos detalhes, o Lenin escreve pra cacete a respeito de organização. Então, se vocês quiserem ler o Carta a um Camarada, Por Onde Começar, O Que Fazer, o livro recente da Boitempo também, que é o Duas Linhas, o Duas Táticas. Ele fala um pouco, ele fala mais sobre política nesse livro. Mas o Um Passo a Frente, Dois Passos Atrás, ele fala sobre organização. Esses livros todos, o Lenin está falando de como se organizar. E aí, a questão é a seguinte, lendo o Lenin, não importa se você concorda ou discorda com ele, o que importa é que a ferramenta que ele nos deu, a via que ele propôs, é extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Como ficariam as pessoas que não querem fazer parte da Revolução? Não entendi a pergunta. Ele teorizou baseado em quê? Teorizou baseado em Marx, porque o Lenin era um grande leitor de Marx, e teorizou baseado em análise histórica. Como a classe trabalhadora se organizou no século XIX, que era a grande referência dele? O que aconteceu? Como é que foi, como é que era o movimento cartista? Como é que foi a Liga dos Comunistas? Como é que eram os partidos sociais-democratas? O que está acontecendo na Rússia agora? Ele observou a realidade. E aí, ele faz uma proposta, e essa proposta é extremamente eficiente. Comunista de Paris, sim. A análise da Comunista de Paris é fundamental, porque é onde os comunistas começam a analisar o que que deu errado, né? O Lenin comia Marx e Engels, ele nem teve acesso a tudo do Marx e do Engels. Por que os marxistas não falam tanto dos pequenos negócios? Falam pra caramba. Falam pra caramba. Da pequena burguesia, da pequena propriedade, falam muito. Lenin fala muito. Marx fala muito. Existia direita na União Soviética na época de Lenin? Existe direita sempre. Sobretudo na época de Lenin, que essa garrafa não é térmica, ela é só de metal. Na época do Lenin, que a Revolução era muito recente, não é assim. Surge a Revolução, todo mundo que é de direita desaparece. Existia gente direita pra caramba. Existiam os Mensheviques, que eram a direita dos Bolsheviques. Existia o Exército Vermelho. Existia o Exército Branco, desculpa. Que era o Exército que tentava restaurar a Ordem do Czar. Sim, o Manifesto fala. O Manifesto é que a gente não precisa acabar com a pequena propriedade, porque o capitalismo já faz esse papel. Isso é muito acertado da parte do Marx. Quando a propriedade privada é expropriada em um país socialista, os capitalistas deixam de existir como classe sim. Não como gente, né? Os capitalistas, eles viram o que todo mundo é. Trabalhador. A questão é fazer os capitalistas virarem trabalhadores. Fazerem o que eles nunca fizeram na vida, que é trabalhar. Como 99,9% da humanidade. E sabe uma coisa que eu achei curiosa, gente? Num dos vídeos sobre... Num dos cortes lá que eu tô falando sobre trabalho, uma das perguntas me deixou um pouco confuso. O Exército Branco, alguns foram absorvidos e convertidos, alguns foram mortos, alguns foram exilados. Mas o Exército Branco existia a mu... Ficou existindo por um tempão, gente. Por um tempão. O Exército Branco teve apoio internacional muito, muito apoio internacional. Eu tava falando sobre um comentário estranho que eu recebi, que é... O comentário é o seguinte. No comunismo, você será obrigado a trabalhar? e eu fiquei tipo... De onde será que tá vindo essa pergunta, sabe? Porque assim, não é o comunismo que obriga a gente a trabalhar. É a natureza que obriga a gente a trabalhar. Você precisa comer. Você precisa se agasalhar. Você precisa se vestir. Isso tudo vai vir da onde? Vem do trabalho. Não é o comunismo que te força a trabalhar. É a natureza. É a sua condição como humano que te força a trabalhar. E se você não tá trabalhando, todas essas suas necessidades estão sendo satisfeitas pelo trabalho de outra pessoa. Sim, a Janine Anhas foi condenada a 10 anos limpo, depois de ser achada dentro do box da cama. Minha cama é igual a dela. Se um dia eu... eu... for perseguido pela Abinho, eu vou tentar fazer que nem ela. Eu vou me esconder dentro do box da minha cama. É, eu não entendo essa ideia de... Ah, eu vou ser forçado a trabalhar? Você já é forçado a trabalhar, não pelo comunismo, mas pelas suas necessidades. Mas a direita na União Soviética era legalizada tipo um grupo de reacionários ou clandestinamente? Nenhum dos dois. A direita, ela só existia. A questão é que a direita não detinha o poder do Estado. Mas ela existia. Existia gente de oposição. Existia grupos de oposição. Existiam opositores frequentemente na União Soviética. Inclusive, depois da morte do Stalin, a oposição de direita tomou o poder do Estado. A golpe militar. Então, assim, isso é idealismo. Não dá pra você proibir a oposição por decreto. Ah, aqui tá proibido a oposição. Ninguém pode se opor ao governo. Isso aí é uma visão da União Soviética baseada em 1984, sabe? Golpe é foda? Foi um golpe. Foi um golpe militar. Como as experiências socialistas e a teoria marxista tratavam as pessoas com necessidades especiais que não poderiam trabalhar? Essa é uma excelente pergunta. Sabe por quê? Como era especificamente nas experiências socialistas, tem que analisar. Mas eu sei te dizer como era na teoria. Como se teorizou isso. A crítica do programa de Gota, do Marx, fala sobre isso. A crítica do programa de Gota, do Marx, diz que nós estamos caminhando em direção à construção de uma sociedade que quem não pode trabalhar consiga ter as suas necessidades satisfeitas. Quem não pode. Ou porque é idoso, ou porque tem necessidade especial, ou por algum tipo de invalidez, ou algum tipo de questão. Na crítica do programa de Gota, ele fala sobre isso. aí a gente tem que analisar como é que era no Vietnã, como é que era na China, como é que é na China, como é que era na União Soviética, como é que era em Cuba, como é que é em Cuba também. Em Cuba é louco, porque Cuba tem um sistema de saúde tão foda que tipo, o acesso a tratamento é muito amplo. Sabe? Muito amplo. Lumpem proletariado e pequena burguesia. Lumpem proletariado é a mesma coisa hoje do que era na época. Que é as pessoas que estão fora da lógica produtiva do capitalismo. As que foram excluídas completamente do sistema. São as pessoas que vivem na margem. As pessoas que vivem em situação de rua. As pessoas que vivem de furto e delito. Esse tipo de pessoa que tá fora da cadeia produtiva, do setor produtivo, tanto de serviços quanto de bens, e que vive nas franjas do capitalismo. Lumpem significa esfarrapo. Esfarrapado, desculpa. Lumpem significa esfarrapado. Então isso existe ainda. É a mesma coisa. Qual que era a outra pergunta? Pequena burguesia? Pequena burguesia, gente, classe social é definida por propriedade e não por renda. Não é poder aquisitivo que define classe social. A pequena burguesia são as pessoas que detêm propriedade privada, mas numa escala pequena. E que geralmente são forçadas a trabalhar também. Não só deter a propriedade, mas também trabalhar. E estão sempre na iminência de retornar a não ter essa propriedade. São pessoas que estão muito mais próximas do proletariado do que da grande burguesia. Então é isso que o Marx quer dizer quando ele fala que a pequena burguesia não nos preocupa porque o capitalismo já faz o papel de erradicar. O grande capital tem uma capacidade produtiva tão elevada que ele vai quebrando os pequenos proprietários. Isso já acontece. Isso já acontece. Observa o que é uma farmácia no seu bairro. Só esse exemplo já é sintomático. Observa o que é a Amazon nos Estados Unidos. O que são supermercados perto dos mercados. É a mesma coisa. É isso. É o padeiro que tem sua padaria com dois funcionários. Sabe? Mesmo com dez funcionários. Às vezes até a economia familiar ele é proprietário mas assim pequeno proprietário e profissional liberal depende de qual você está se referindo. O prestador de serviço é um proletário? Sim. Sim, porque proletário é quem vende a sua força de trabalho. O prestador de serviço está fazendo exatamente isso. Não, o proletário não é só quem fabrica. O proletário é quem só tem a sua força de trabalho para vender. É quem vende a sua força de trabalho a preço de mercado. Olha, você vê como o capitalismo ele vai criando camadas de exploração. Isso aqui que o Como Deve falou é interessante. Meu sogro não tem funcionários é proprietário de um carro de entregas ele trabalha como terceirizado para outras empresas está falindo principalmente por conta do preço da gasolina fica horrorizado em voltar a CCLT. Para você ver como nós temos especificidades e uma coisa que eu quero sempre salientar gente é não peguem as categorias marxistas e tentem aplicar ela de maneira de maneira mecânica a realidade. não façam isso porque é de maneira eu quis dizer eu estava procurando essa palavra de maneira mecânica porque a realidade ela é excessivamente complexa para ser aprendida em categorias fixas não fixas porque as categorias marxistas são dialéticas mas categorias abstratas essa é a palavra então você nunca vai conseguir aprender toda a realidade em categorias abstratas sempre vai ter coisas da realidade que fogem um pouco das regras e das categorias a questão é essas categorias são importantes para a gente conseguir compreender melhor a realidade e não para a gente enfiar a realidade em caixas então essa questão é é não não é para ficar só nas categorias a questão é o próprio marx ele tem muita clareza disso porque ele diz no manifesto por exemplo eu acho que é no manifesto que ele fala isso cada vez mais a sociedade está se dividindo em duas classes proletário e burguesia é cada vez mais não quer dizer que é só não quer dizer que é o único problema não quer dizer que é a única divisão de trabalho quer dizer que é cada vez mais e hoje em dia é a principal divisão do trabalho pessoas que detêm os meios de produção e propriedade privada e pessoas que não detêm nada e só tem força de trabalho é uma tendência exatamente é uma tendência que é uma tendência que é uma tendência